Depois de passar por Paris, Roma e Londres, a Amazônia finalmente chega a São Paulo. A exposição do fotógrafo Sebastião Salgado traz imagens inéditas. É um grito de alerta em defesa da grande floresta tropical e dos povos que nela vivem. Duzentas imagens contundentes, indiscutíveis, celebram o que resta da floresta. Nelas, a vida pulsa em árvores, escorre em água, nos rios terrestres e voadores e se multiplica na sabedoria de povos milenares. A Amazônia de Sebastião Salgado é uma porta aberta pelo fotógrafo para a imensidão da floresta tropical. Só se pode realmente ter a justa medida da floresta amazônica do espaço. Ela cobre quase um terço do continente sul-americano. Um território muito maior do que toda a Europa. No coração dessa natureza extravagante, corre o rio Amazonas, que alimentado por mais de mil afluentes, incluindo 17 com mais de 1.500 quilômetros de extensão, despeja 17 bilhões de toneladas de água no Oceano Atlântico todos os dias. Ou seja, 20% do volume de água doce de todo o planeta. Este vasto território se estende por nove países sul-americanos. Mais de 60% dessa floresta tropical, a maior do mundo, está se localizada no Brasil. Quando os navegadores portugueses desembarcaram no Brasil em 1.500, nessa densa e rica vegetação, irrigada por inúmeros rios, vivia uma população estimada em cerca de 5 milhões de habitantes. Hoje, eles não são mais do que 370 mil, divididos em 188 grupos que falam 150 idiomas diferentes. E até o momento, 114 grupos identificados nunca foram contatados. Neste vídeo transmitido durante evento do Conselho Nacional de Justiça, o casal Lélia Vanique e Sebastião Salgado apresentam a exposição Amazônia, quando ainda estavam em cartaz em Paris. As imagens e narrativas permitem saborear uma expedição virtual pela floresta, tantas vezes visitada pelo fotógrafo. Ao projetar a Amazônia, pretendíamos criar um ambiente em que o visitante se sentisse dentro da floresta. No centro da exposição estão espaços que lembram Ocas, as moradias indígenas, para evocar ilhas de vida humana em meio à floresta. O percurso é pontuado por uma criação sonora, composta especialmente por Jamichajar. A exposição imaginada e montada pela mulher do fotógrafo Lélia Vanique traz imagens feitas durante expedições à Amazônia entre os anos de 2013 e 2019. Além da beleza exuberante, Sebastião Salgado testemunhou destruição. O desmatamento está se acelerando. A destruição é mais violenta nas periferias da floresta, onde as estradas têm atraído migrações de fazendeiros, madeireiros e garimpeiros. E afeta principalmente terras dos estados. Nas áreas das populações locais e nos parques nacionais, a proporção de floresta desmatada é mínima. No entanto, com em torno de 17,25% da biomassa já extinta, existe a preocupação de que o desmatamento em breve chega a um ponto sem volta. O fotógrafo dedicou um espaço para dar voz às lideranças indígenas de etnias que encontrou durante as viagens, como o líder Yanomami Davi Kopenawa. O que é isso? Nosso papel, nosso combate diário é alertar a opinião pública e o fazemos através da imagem, dos textos e dos testemunhos. A exposição Amazônia fica em cartaz no Sesc Pontéia, em São Paulo, de 15 de fevereiro a 10 de julho, quando segue para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Se é ilusório pensar que se pode produzir as mesmas sensações que a floresta proporciona, nossa esperança é a de que, no final, uma pequena parte da magia Amazônia e da vida do seu povo seja revelada aos visitantes e que ela possa perdurar para além da experiência dessa exposição. Essas imagens são um testemunho do que ainda existia antes que tudo começasse a desaparecer. Para que a vida e a natureza superem o extermínio e a destruição, é dever dos seres humanos de todo o planeta participar de sua proteção. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri